Giovanni Sá, telespectadores do Falando Francamente, da TV Farol que estão nos assistindo. Estou aqui nada mais nada menos com o grande Maurício Melo, um dos precursores dessa feira, um dos organizadores à frente da Câmara de Dirigentes Logistas e vai falar um pouco sobre essa expectativa, dessa abertura, dessa 22ª Esporcerra depois de dois anos difíceis de pandemia, Maurício. Gostaria que você falasse um pouco da sua expectativa hoje. Olha, a expectativa é positiva. Hoje, o primeiro dia, abrimos a 22ª Esporcerra hoje e no primeiro dia eu posso dizer que já é bem positivo porque não andei em todos os estandos porque realmente não deu tempo, mas no estando de caminhões já foi vendido um caminhão por 1 milhão e 160 mil reais. Estou agora na 10S que vendeu uma cama aí, aquelas camas caríssimas. Quer dizer, a gente vai fazer um levantamento depois, mas esse ano, com estrutura belíssima, a gente era muito ansioso, nós da CDL, Sindicom, toda a diretoria, esperava ter um espaço desse, um espaço coberto, um espaço mais confortável. E aí chegou o grande dia e eu tive a felicidade de estar à frente da nossa entidade de classe na primeira Esporcerra daqui. Então, é trabalhoso, mas a gente fica super satisfeito saber que todo mundo que está aqui, os expositores, é todo mundo satisfeito, todo mundo parabéns pela bela estrutura. Tivemos vários empresários de fora, o presidente da Fé Comércio, Bernardo, e tantos outros que vieram prestigiar aí. Caravana que veio de Itabira, o presidente da Jato, de lá de Itabira. Amanhã está vindo uma caravana de Arco Verde, que já me ligaram. Enfim, todo mundo encantado e querendo vir conhecer essa belíssima estrutura e a Esporcerra daqui de Sertalhada, que é um grande sucesso. Eu gostaria que você, Maurício, detalhasse para os nossos telespectadores, falando francamente, um pouco da estrutura da Esporcerra. Ela contém quantos estandes e qual a perspectiva também aí de desenvolvimento, de arrecadação, de desenvolvimento para a cidade, em termos de arrecadação de negócios que vocês esperam firmar? Olha, a estrutura, né? Belíssima. Eu, quando a gente lançou a Esporcerra desse ano, eu garanto que eu fiquei um pouco receoso. Até preocupado que, devido ao atual momento que a gente passa no país, né? Um momento de dificuldade. E eu pensei que ia dar um pouco de trabalho para vender a feira. Mas não. Me surpreendeu. Foi ao contrário. Entendeu? A feira foi vendida rápido. Na última semana aqui, quando a empresa já estava montando, várias empresas ainda nos procuraram, mas infelizmente a gente não pôde atender, porque a empresa já estava aqui, não tinha material. E aí, a gente vai ver o que ficou de errado esse ano, para o ano aperfeiçoar e ser uma Esporcerra melhor ainda do que esse ano. Eu gostaria de encerrar e avançar com o Maurício Mello, mandando um recado e mandando um convite para você aí, do Falando Francamente, que está nos assistindo, para vir visitar a 22ª Esporcerra, para vir conhecer, para vir valorizar o trabalho, esse trabalho bonito, importante, tão importante para a economia da nossa cidade. Faça esse convite para o nosso público. Com certeza, né? Eu quero convidar o público aqui da TV Farol, do Falando Francamente, que venha, aqueles que não tiveram a oportunidade de vir hoje, venha conhecer a Esporcerra aqui, nessa nova estrutura. Amanhã, sexta-feira, no sábado, tem o grande show aí de Priscila Senna, Geraldinho Lins e VMDAMP e banda. No sábado, no palco cultural, mais cedo, tem o Maciel Mello. Então, tem tudo para ver, para vir para cá, para a Esporcerra, e desfrutar dessa grande feira, desse grande espaço que ficou. É isso aí, Javanissá. Maurício Melo, no Falando Francamente, e a TV Farol, iluminando você, do coração do sertão, e da 22ª Esporcerra.